Seu cérebro vai destruir a internet. Quiz by Sprite, o jogo da memória da MTV Brasil. Acesse. Vá para o nosso site e entre no Quiz by Sprite. Jogue. Clique nas figuras e memorize as respostas. Quanto menos cliques errados, mais pontos você acumula. Ganhe. O melhor do mês leva um super kit, uma bike, 21 marchas e aparece na MTV para todo o Brasil. Quiz by Sprite. Jogue e faça história na internet. Jogue e faça história na internet.